Ora, bom dia, meus amigos. Eu hoje vou falar de um vídeo que vi na internet do João Tilly, que por acaso acompanho, até acho que o senhor é uma pessoa, obviamente, apoiante do André Ventura, e eu compreendo a posição doutrinal dele legitimar as posições do André Ventura e ser um bocadinho adversário conceptual de outras posições. Mas, vou ser sincero, eu fiquei desagradado. E se o senhor João Tilly vir o meu vídeo, com o devido respeito, se me permito, isto é uma democracia, nós podemos discordar. Volta e redizia, discorde-se, mas bater-me-ia até ao sangue pela sua livre expressão, no Tratado da Tolerância, como tal. Eu, com o devido respeito, senhor João Tilly, se vir este vídeo, eu não achei correto a forma como foi analisada a rábula do Ricardo Aruz Pereira em relação ao André Ventura, porque os humoristas são assim, uma liberdade de imprensa. O jornalista, o humorista, são figuras muito similares, enquanto que o código de antológico de um jornalista é muito diferente de liberdade de expressão de um humorista. O Ricardo Aruz Pereira tem falado muito disso, até em conferências, onde eu o conheci pessoalmente, e vou-lhe ser sincero, eu gosto muito do Ricardo Aruz Pereira. Por isso é que o meu vídeo se vai intitular o elogio a Ricardo Aruz Pereira versus o André Ventura de João Tilly, com o devido respeito, não tenho nada contra si, não o conheço, até acho que as suas análises são profundas e são fenomenologicamente consistentes. Eu sou doutorado em psicanálise, doutorado em filosofia e doutorado em direito, como tal, direito penal. Como tal, tenho uma visão académica, uma visão académica que é neutra, destas coisas. E coloco sempre os filósofos e os cientistas à mistura, e os juristas, especialmente a doutrina penal, para explicar o fenómeno político. E sou um estrangeirado, como o Luiz António Verdei, não vivo em Portugal, estou muito longe de Portugal, acompanho muito o meu país, já há um jardim à beira-mar plantado, e vou-lhe ser sincero, não gostei nada da forma como falou o Ricardo Aruz Pereira, porque é o trabalho dele caricaturar os políticos. E o André Ventura é um fenómeno social, de direita, eu também considero que ele não é de extrema direita. Eu acho que é uma direita musculada, mas acho que é um homem capaz. Eu tenho feito muitos vídeos no meu canal a desconstruir e a desmistificar, do ponto de vista fenomenológico, a imagem que se tem do André Ventura ser um extrema-direita, ser contra a comunidade cigana e por aí diante. Não, eu tenho dito que o André Ventura é fundamentalmente um homem de direita musculada, a verdade seja dita, mas homem coerente, com princípios doutrinais fortes, uma pessoa bem educada, da minha perspectiva, ainda que não revelou essa educação no debate com o João Ferreira, mas enfim, o Partido Comunista versus André Ventura seria de esperar, que são duas doutrinas radicalmente opostas, que chocam conceptualmente, como é evidente, e doutrinalmente, e é evidente que estes anticorpos, estas acrimónias epistemológicas e doutrinais, são legítimas. Eu estou surpreendido com a agressividade e com a azia que tenho visto em relação aos comunistas. Quer dizer, os comunistas foram parte integrante da Constituição da Democracia em Portugal, Álvaro Cunhal fundamentalmente, que foi consultor de Estado depois, obviamente, Comunista das Pastas, por razões revolucionárias, mas foi consultor de Estado. Ou seja, foi sempre um homem que esteve em conta no nosso país, e eu não compreendo porque é que é esta azia tão grande ao comunismo em Portugal, que não é um comunismo norte-coreano, ou cubano, ou chinês. Quer dizer, nem maoísta, nem estalinista, nem albanês, quer dizer, até tenho alguma dificuldade, e estou a escolher as minhas palavras para não referir-se as atividades, mas o Ricardo Anjo Pereira, no outro vídeo, eu já, numa conversa que tive com o Ricardo Anjo Pereira, numa conferência, aliás, falámos do lixo que se faz luxo, que é o que o humorista faz. O humorista, usando uma expressão da psicanálise, que é a heterologia, que é a ciência do lixo, como dizia o Jacques-Marie Lacan, um brilhantíssimo psicanalista francês, e o que eu estou a querer dizer é que é esta reconfiguração do lixo que se faz luxo, que é o trabalho do humor. O Hermano José, também, quando fez uma rábola ao Ministro de Educação do professor Cavaco Silva, de que eu gosto muito, teve profundíssimos problemas, quer dizer, como é sabido, porque, realmente, pronto, usou expressões em relação ao Ministro em Causa, em relação aos filhos e por diante, devido ao apelido do Ministro em Causa, que caiu muito mal. E, nesse aspecto, o que eu estou a querer dizer é que os humoristas caem sempre mal. Quando falam de região, quando falam de política, quando falam de costumes, o Sr. João Antílio também usou expressões que, hoje em dia, no pós-modernismo, não são corretas, com uma certa homofobia e por aí diante. E eu não tenho nada contra o que o Sr. João Antílio lhe diz. É só liberar de expressão. Digo-me-á, mas do ponto de vista jurídico-penal é uma difamação, uma ofensa à honra, os juristas, assim, se pronunciarão. Só houve a matéria de fato e a matéria de direto para averiguar, digamos, a sensibilidade à norma jurídica. Mas o que eu lhe estou a querer dizer é que, bom, os humoristas tinham processos todos os dias. Diz-se que o Ricardo Ajo Pereira ganha muito dinheiro. Pois ganha. E qual é o problema? Digo-me-á, mas o rico tem que ser de direita. Mas quantos ricos quer que têm pensamentos de esquerda? O Jorge Soros, por exemplo, brilhantíssimo, capitalista, um dos especuladores, por excelência do mercado internacional, segue à letra o Karl Popper e a sua sociedade aberta, que, por acaso, pertence à minha universidade, na cidade de Londres, e uma das minhas almas matas, aliás, e, como tal, o homem é completamente, digamos, reinidas, mas é o homem que defende o Karl Popper. Não era nem perto, nem de longe, um filósofo associado ao grande capital, mas tinha princípios filosóficos que a direita abraça. ao que, segundo o Júlio Saber, vi uma vez na televisão o Virgínia Balmira de Azemedo, quando ainda era vivo, a falar do Karl Popper nos mesmos moldes. Mas está a ver o que eu queria dizer? É uma questão que é legítima as pessoas, não é por serem ricas, que têm que ser de direita e, vice-versa, o quanto os multimilionários, as faculdades estão cheias disso, estão cheias disso, quanto as pessoas de grandes posses, do ponto de vista financeiro, têm valores de um escradismo radical, muitas vezes maoísta. É o idealismo próprio da juventude, muitas vezes, também lhe confesso isso, mas o que eu estou a querer dizer é que a forma como falou do Ricardo Leuves Pereira, e não me quero centralizar no Sr. João Tilly, com o devido respeito, quer me centralizar na liberdade de expressão. A liberdade de expressão que não é liberdade de insulto, concordo. Também quando o Ricardo Leuves Pereira fez uma rabo do Marinho Pinto, também com algumas configurações sensíveis, também houve problema. onde é que está o limite da rábola? A lei assim determina. A lei assim determina. Se houver matéria de direita e matéria de fato para se processar, infelizmente, às vezes, as coisas acontecem, mas eu, no dia em que uma sociedade começa a processar, do ponto de vista jurídico-penal, os humoristas, estamos a entrar nas ditaduras de esquerda e de auto-direita. É o que faz a China, é o que faz o Kim Jong-un na Coreia do Norte, é o que faz toda esta gente de ditaduras absolutamente draconianas em que não permitem qualquer tipo de liberdade de expressão em relação ao exame de Estado. ou seja, qualquer coisa que se diga ofende o soberano ou ofende os políticos instituídos e, neste caso, ofende o André Ventura a quem eu tenho defendido muito nos meus vídeos para dissipar a imagem de extrema direita que ele tem, que eu não acho que seja, vou ser sincero, até pelas referências políticas dele, ainda há pouco referiu no último debate que ele teve que as referências políticas dele são o Sacanário e o Papa João Paulo II. Isto não é extrema direta coisa nenhuma, quer dizer, isso eu próprio tenho as mesmas referências, mais a apontar para o professor Cavaco Silva e o professor Efetios de Amaral e o próprio o jornal armadiano que são mais a minha trindade, mas do ponto de vista ideológico e doutrinal não é justo colocar o André Ventura num espectro ideológico de de fascismo ou de nacionalsocialismo que é claramente exagerado é uma direita reconfigurada nos dias de hoje populista com certeza bom, bom, mas a Ana Gomes também tem dinâmicas de populismo como é evidente e o que eu estou a querer dizer é que é muito perigoso a uma sociedade condenar como dizia o Sato o homem está condenado a ser livre e é o seu livre pensamento não é? o primo Levy todos os dias fazia a barba quando estava no campo de concentração e infelizmente depois suicidou-se mas não deu o prazer aos alemães não fazer a sua barba todos os dias porque era a sua liberdade era a sua liberdade e a liberdade é o conceito fundamental no Estado de Direito Democrático e vamos coartar a liberdade dos humoristas que são digamos os bobos da corte como diz o Ricardo Luz Pereira com muita razão não é a voz dos parvos que ele próprio se considera o homem está a fazer o trabalho dele está bem se é comunista ou não qual é o problema se ele for comunista e qual é o problema se ele for de esquerda radical quase eu tenho uma excelente imagem do Ricardo Luz Pereira muito pelo contrário conheço pessoalmente é um homem inteligentíssimo muitíssimo bem educado e tenho a mesma imagem do André Ventura que é uma pessoa educada não o conheço pessoalmente que é uma pessoa educada e que é uma pessoa que está a tentar dar o seu contributo para o país eu tenho visto muitos comentários em relação aos vídeos que eu faço e como não estou em Portugal estou em minoria porque não sei não tenho o pulso da rua não tenho o sentimento da rua e digamos vivendo num país rico obviamente não tenho nem de perto nem de hoje um entendimento do que é a dificuldade dos portugueses infelizmente tenho família e tenho amigos e sei o que é a verdade portuguesa e como não nasci rico sei obviamente o que é fazer-se pela vida e a meritocracia que deve ser a democracia que é muito o que o André Ventura também defende mas o Ricardo Luz também defende eu dos meus primeiros vídeos disse logo que tinha alguma pena com o Ricardo Luz Pereira e com o Miguel Sousa Tafares que eu gosto muito também não se dão muito bem estão um bocado costas voltadas mas pronto é vida agora o ataque que o Sr. João Tilly peço desculpa fez ao Ricardo a Luz Pereira acho que com o devido respeito o Sr. João Tilly se estiver a ver o vídeo aos seus subscritores não acho que ajude a democracia eu percebo a sua posição mas do ponto de vista académico que é o meu não sou cientista político como sabe já lhe disse quais são as áreas da academia que me movo é dar mais protagonismo ao Ricardo Luz Pereira e mais legitimidade nas suas críticas porque quem não se sente não é filho de boa gente eu percebo eu percebo também a reação mas já se disse muito pior não se lembra do ponto de informação as rabas que eram feitas aos políticos dizia-se com cada coisa nas personagens escrituradas quer dizer faziam e titulares de órgãos de somalia em exercício como tal eu tenho visto muita reação aos comunistas que eu estou surpreendido não sabia que havia tanta azia ao comunismo em Portugal vou-lhe ser sincero eu não sou comunista nem de perto nem de longe sou de direita dos quatro costados por vida pessoal e por vida académica e por vida profissional por completo mas o que eu quero dizer é que e o meu vídeo vai-se intitular o elogio a recada e o espereiro um bocadinho como o elogio da filosofia do Merleau-Ponty porque a fenomenologia ensina a não fazer esta dicotomia entre o sujeito e o objeto percebe entre a identidade o si mesmo e o outro se quiser na psicanálise chamamos isso as coordenações do objeto por isso o si mesmo tem que ser um outro como dizia o Paulo Ricard e e o Husserl que é o pai da filosofia contemporânea falou disso nas investigações lógicas de forma muito aguda e nas meditações cartesianas e ao Descartes que é um homem também que cogita o ergo sum penso logo existe ou seja são homens com uma lógica matemática no seu raciocínio é a prova de bala estes conceitos percebe e não estou aqui como qualquer projeção académica só estou a dar uma contribuição filosófica e epistemológica e de certa forma científica e jurídica para explicar o fenómeno político português mas voltamos ao mesmo que o Ricardo eu espero é dos poucos humoristas desta geração que consegue ensinar as pessoas também a rir dos seus próprios pecadilhos não é e autocrítica lembro-me uma vez do Paulo Portas que também aprecio bastante de ter falado do conto de informação antes é que aprendia muito com o conto de informação eu acho que nós aprendemos muito com os humoristas porque especialmente quando eles nos ridicularizam porque mostram as nossas vulnerabilidades mostram o nosso inconsciente coletivo mostram os nossos arquétipos sejam eles individuais ou coletivos como dizia o Carlos Gustavo Jung e nesse aspecto eu estou lhe a dar várias referências académicas também para se situar este este diálogo num patamar mais refinado do ponto de vista do espírito da finura como dizia o Pascal não é ou o espírito da geometria ou o espírito da finura o Pascal tinha essa matemática filósofo brilhante mas o Pascal tinha essa dicotomia e nós aprendemos com os grandes géneros do passado percebe eu tenho definido muitos dos meus vídeos que o André Ventura não é um só usar a miniatura mas vejo que vídeos como o do senhor João Tilly devido à sua linguagem um bocadinho severa eu não tenho nada contra que o senhor João Tilly e outros façam escritas que que bem entendam aos outros candidatos aos outros atores do fenómeno político não concordo que se ataque jornalistas nem humoristas porque esses são o filial da balança eu vi também o que o senhor João Tilly falou do João Lino Faria acho que também foi um bocadinho exagerado se bem que percebo perfeitamente o seu raciocínio fiz outro vídeo a falar sobre isso sobre o João Lino Faria e o André Ventura não me vou pronunciar muito mas eu respeito percebe eu respeito o que o senhor João Tilly diz e percebo porque é que o diz não concordo com dúvida respeito mas por isso é que gostou de fazer este vídeo não recomendo nem de perto nem de longe que a metodologia de uma sociedade democrática seja atacar os seus mais argutos observadores que são os humoristas que são os jornalistas no espaço mais técnico mas o humorista é a voz do povo é a voz sem filtros é a voz da criança é a transferência absoluta para usar uma linguagem claneana e freudiana é a transferência absoluta a transferência absoluta dos afetos para uma linguagem popular e popularista até que o Hacardus Pereira é profundamente sofisticado em termos intelectuais como tal não é um populista e nesse aspecto ele mastiga traduz mistifica desconstrói é um pós-modernista por completo à Lyotard Lipovetsky Baudrillard o Hacardus Pereira insere-se no pós-modernismo francês muito bem e inscreve-se nessa modalidade de pensamento conscientemente ou inconscientemente não sei mas o que eu estou a querer dizer é que o autor não tem nada contra o Sr. João Tilly atenção estou só a comentar um vídeo que o Sr. fez porque vamos deixar os humoristas um bocado fora disto vamos dar liberdade de expressão absoluta a não ser que haja matéria jurídica ou penal mas eu tenho alguma dificuldade com o Estado de Direito democrático vá atrás dos humoristas não vê como é que os humoristas faziam a análise humorística ao Donald Trump quando o Sr. era Presidente pois Jesus acha que o recado é duro veja os norte-americanos os humoristas norte-americanos eram rábulas uma violência de caráter de ataque geral ao Donald Trump em tudo tudo que ele fazia à família à filha às mulheres atacavam um homem de tortinha direito com programas diários hora a hora semana a semana era o Alec Belden era o Stephen Colbert eram todos e o que eu estou a querer dizer é que alguém foi preso não sei não vive nos Estados Unidos mas espero que não agora e nós temos que nos rever nas grandes democracias ocidentais a norte-americana a francesa e por aí adiante que são a francesa por exemplo a França como sabe é uma das grandes referências intelectuais e políticas do Portugal quer dizer nós sempre estivemos muito próximos da cultura francesa os nossos melhores pensadores foram para lá o Ilá de Lourenço o Fernando Gil e muitos outros e depois sempre aquela dinâmica que se estrangeirava a França para nós sempre foi um país muito mais irmão que a própria Inglaterra que é a mais velha aliança com Portugal como sabe o argumento que foi usado na guerra do Iraque quando apoiámos os norte-americanos a aliança com o Reino Unido era porque é a mais velha aliança e com a Espanha porque é a mais próxima aliança e com os norte-americanos porque era a maior aliança a dinâmica conceptual foi bem pensada quem pensou nisso foi bem pensado e o que eu estou a querer dizer é que voltando ao assunto no espírito francês no espírito mais das artes e das letras vamos já deixar os humoristas fazer o trabalho deles o Ricardo das Pereira faz muita falta ao país com o Covid-19 as pessoas não deprimidas não têm emprego não têm dinheiro têm as suas liberdades completamente cortadas têm que estar sempre em casa têm que estar sempre com o recolher obrigatório têm que estar sempre agora com o tempo terrível é só tragédia atrás de tragédia é uma tragediografia para usar a expressão das tragicomédias do Antigamento do Héspio do Sófaco do Eurípides e até do próprio Aristófanes não Aristófanes Aristófanes que era também outro grande humorista e outro grande crítico às artes e letras e à política dos etenienses na altura na Antiguidade Clássica as sociedades se desenvolvem muito com os humoristas porque é o espírito mais crítico é o espírito mais agudo o Ricardo de Auros Pereira é de um valor incomensurável para a sociedade portuguesa porque faz as pessoas felizes riem-se de coisas párvores riem-se de coisas de grande superficialidade não vamos tomar literalmente que o Ricardo de Auros Pereira está a chamar as pessoas carneiros ou símios não está aquilo são metáforas são parábolas são alegorias é uma brincadeira entendo-se com o devido respeito sei que o senhor é um inteligente mas quer dizer não não nos vamos ofender com brincadeiras de crianças porque os humoristas são são miúdos a brincar e eles sabem disso são pessoas com um pensamento animista e mágico como uma criança que brincam com coisas sérias é verdade mas a gente paga-lhes para isso porque é que acha que o Ricardo de Auros Pereira é tão bem sucedido como reconheceu no seu próprio vídeo sendo tão bem pago e sendo tão bem sucedido nas audiências que tem porque as pessoas identificam-se com ele eu próprio também me identifico vou ser sincero gosto muito dele gosto mesmo muito dele o Ricardo de Auros Pereira é uma das pessoas que eu mais gosto na televisão portuguesa e na sociedade portuguesa vejo sempre o governo de Sobra vejo sempre os programas dele até ouço na rádio e tanto fora não é fácil como calcula porque aprendo muito com ele e sou académico como tal sou um homem dos filósofos dos cientistas dos juristas mas o Ricardo de Auros Pereira ensina muito percebe é um homem brilhantíssimo e tenho a honra de o conhecer pessoalmente e fiquei eu vou lhe ser sincero eu estava a ver o vídeo que o senhor fez e que o senhor João Tile e que costuma fazer e que é muito objetivo e é sempre muito duro com as questões especialmente que rodeia o André Ventura e com o fenómeno português que sei que vejo muito os seus vídeos que faz analisa muita coisa e bem faz muitas análises com muita com muita propriedade e com muito conteúdo mas com devido respeito com o Ricardo de Auros Pereira os humoristas não são acima da lei eu concordo com o senhor nesse aspecto mas senhor João Tile não não vamos cortar nem condicionar a liberdade de expressão e liberdade de imprensa que está de certa forma também associada ao trabalho humorístico no momento que se coloca uma linha vermelha ao humorista é Coreia do Norte é a China é a Venezuela é a Cuba é só para falar da esquerda então se vamos para a direita pior ainda é é ditadura ou pelo menos o poder musculado a não deixar as pessoas rirem-se com coisas sérias eu também me lembro quando era mais jovem aquela brincadeira que se fez com o Papa João Paulo II preservativo no nariz e tal mas também não gostei vou lhe ser sincero até porque eu gosto muito do Papa João Paulo II apesar de já falecido infelizmente mas os humoristas são assim brincam com coisas sérias metem o nariz ou não são chamados como diz o João Paulo Sato que é a trefa do intelectual os humoristas são profundamente intelectuais por isso para começar a concluir porque não gosto de fazer vídeos mais de meia hora não se ofenda comigo o Sr. João Tilly não o conheço acompanho os seus vídeos tenho respeito pelo que o Sr. faz como vê eu sou bastante formal estou a tratá-lo por o Sr. até porque o Sr. é mais velho do que eu me parece mas acho que o Sr. também dá um contributo válido para a sociedade portuguesa com os seus vídeos a alertar e para muita coisa é bastante colorido na sua linguagem conceptual eu percebo quer marcar a sua posição quer marcar a sua autoridade do seu argumento mas também há o argumento da autoridade percebe e isso é também uma dinâmica transdisciplinar que se vê muito na academia e na autoridade do ser na ontologia do que é uma cidadania ativa é também perceber que que a autoridade do argumento muitas vezes no humorista realmente não se sobrepõe ao argumento da autoridade mas realmente estão ali numas águas lamacentas percebe como dizia o Nietzsche temos que sujar as mãos e o humorista suja as mãos entende e o Ricardo das Pereiras suja as mãos como ninguém porque não não tem medo arrisca é um homem corajoso arrisca e fala de tudo e todos estão a ver como é que ele falou com o seu primeiro-ministro quando várias vezes que o doutor António Costa foi ao programa quer dizer vira-se para o primeiro-ministro então o seu primeiro-ministro veio para aqui chorar e tal é aquela piada o homem tem mesmo piada de se falar com o enfim com o argumento da autoridade como ninguém e fez a mesma coisa com o Sócrates percebe por isso para concluir continuo com os seus vídeos muito agradeço mas vamos deixar o Ricardo hoje para ir em paz ok um abraço obrigado